O lavrador que se dispõe à sementeira, primeiramente lavra o campo em fadigas incessantes, sofrendo, com as dores da terra, muitas dores. Depois, quando o solo está preparado, pense em lançar sementes. Assim também, não procuremos lançar as sementes das nossas boas intenções, antes do trabalho de destocagem e remoção de obstáculos. Os primeiros tempos nunca são fáceis. As grandes noites não permitem, aos que nelas vivem, a possibilidade de agradecer os primeiros jatos de luz. Estes, antes de beneficiarem, cegam aqueles que estão desacostumados à sua claridade, produzindo choque. Os grandes ódios, cercados do cortejo de vinganças e revides, não podem receber o penso medicamentoso do entendimento e do amor, e submeter-se rapidamente. Reparação traduz participação. Reparar o passado é sofrer-lhe as consequências. Nossas vítimas ainda sofrem e, estando conosco no caminho, em cada gesto nosso recordarão das traições, hipocrisias, armadilhas doutrora, revidando, contra o nosso carinho, com a rispidez, com a cólera. Não estando capacitados para um perdão que lhes foi negado, quando o suplicaram, não nos podem amar, e vê-nos como lobos rapaces, vestidos de mansos cordeiros. E, de certo modo, tem razão. Deste, como de outros redutos de refazimento, diariamente partem viajores aos milhares, levando as marcas de seus compromissos com a vida incessante. Outros chegam desolados, carregando dores, sob indescritíveis flagelações. Alguns seguem e tremem à frente da expectativa feliz. Outros retornam como náufragos recolhidos, em desespero, nos escolhos da insensatez, no mar proceloso dos desequilíbrios. Vários, logo se encontram religados ao fardo material, desrespeitam os laços de santificante compreensão, teatando-lhe ames escravizantes, em afeições à base de ilicitude, retornando aos braços fantásticos do molhoque destruidor, junto de quem se comprasem, loucos. Afinam-se por invigilância a antigas afeições de desastrosos avatares, seduzidos pelo contato com entidades malevolentes e irresponsáveis, para despertarem, mais tarde, entre a insânia e a selvageria, adiando, indefinidamente, o processo de sublimação. Atravessam, então, as sebais expiações, acolhetados pela licívia do tempo, que através de milênios lhes reparam as arestas, dispondo-os novamente para os recomeços, exatamente nas mesmas condições e circunstâncias em que fracassaram. E os insucessos se repetem. Ninguém burlará a lei. Ela segue vibrante, cu fosco, no afã crescente de ajudar-nos, mas também de fazer justiça. Alma alguma será atendida em circunstâncias especiais. Não existem duas estradas. Há descabrosas veredas para uns, e outra alcatifada de conforto para outros. Todos seguirão o mesmo rumo, construindo o futuro com as atuações do presente. Não há para onde recuar. Quando desejaremos, por fim, librar-a acima das vicissitudes. Só Deus o sabe. De Jesus, nosso modelo, temos advertências gritantes, no seu testamento de luminosos alvitres. Guardamos nos refolhos d'Alma o exemplo que marcou a história, beneficiados que ainda somos pelo calor da sua luz e pela compaixão infatigável do seu coração. Ouvimos ainda a sua voz, de mil modos, no coração e na mente, e no entanto permanecemos aguardando, cansados aparentemente, à espera de que ele volte a morrer para nos animarmos ao trabalho e ascensão. Será, então, crível que o mestre desça novamente aos homens, apresentando-se com a indumentária física, para refazer a via do matadouro? Não, meus irmãos, não é necessário. Recordemos que o Senhor jamais se apartou de nós. Seu ensinamento é a luz em nosso caminho, aumentando-nos as responsabilidades, principalmente quando esposamos qualquer rota de fé, nos diversos departamentos do cristianismo. A mensagem do Cristo permanece repetindo, incessantemente. Buscai e achareis que mais desejamos. A boa nova não é apenas uma notícia a mais na história universal. E da história, todavia, muito maior do que a história dos tempos. Além de notícia a lição de despertamento é, igualmente, via libertadora. E nisso difere de todas as notícias chegadas ao mundo. Concita o homem a erguer-se, sacudir o pó do comodismo, reunir ferramentas para a realização e partir resoluto. Antes da vinda do mestre, acreditávamos no arrependimento inoperante e na compra dos favores celestes mediante oferendas e sacrifícios que atendiam apenas a sede de espíritos infelizes que se comprasiam com a ignorância e estimulavam. Com Jesus, todavia, aprendemos que o sacrifício que mais agrada a Deus e o da própria imolação pela renúncia pessoal, e da luta iluminativa, em favor de todos. A busca referida pelo Evangelho é veemente convite a trabalho e não a procura ociosa. Quem se erga resolutamente, enfrente os fantasmas que giram em torno de seus ideais e vence aos óbices, terá encontro marcado. Guardemos, assim, no espírito ansioso, o desejo de buscar a vida superior, vendendo as valetas do eu enfermiço, e, certamente, a vida maior será encontrada, favorecendo-nos com o pasto os justos e a felicidade dos eleitos. Calou-se o ancião venerando. Todos guardamos solenemente as preciosas palavras no espírito. Sentia Se a geral preocupação, no ar, misturada àquele senso de responsabilidade que é a panágio das almas em despertamento, sob o aguilhão da dor. Alguns, como eu, emocionados, chorávamos, recordando, talvez, a condição de náufragos ali acolhidos. Em seguida, jovem Pussell ergueu-se e melodiosa harmonia encheu o recinto de vibrações doçurosas. Com surpresa, reconheci Susana. O venerando velhinho proferiu a prece que lhe brotava dos lábios e do coração, como lírios da terra fértil das emoções e desatavam, em cascatas, vibrações renovadoras. Flores em forma de taças, transparentes e coloridas, voejavam no ar, como borboletas, caindo abundantes. Ao mais leve contato, desmanchavam-se suavemente, penetrando nos poros. No alto brilhavam as estrelas como olhos de anjos engastados na cúpula do firmamento. Estava encerrada a reunião. Abandonamos o abençoado auditório e, silenciosos, retornamos ao seio dos nossos agrupamentos. Capítulo 17 Ouvindo e aprendendo Minha filha, somente poderás saber como são consoladoras as promessas do amanhã, através das atividades da hora presente, quando os dirigires a elevados objetivos. Aproveitar o tempo, com sabedoria, é muito expressivo. Raramente compreendemos a sua legítima valorização. A vida espiritual é muito semelhante à corporal, muito embora, como disse esclarecido companheiro, a vida daí não seja semelhante à daqui. Todavia, no mundo da erraticidade, o espírito pode adquirir elucidações e ensinamentos que não pode desdenhar, à vista da preciosidade de que são portadores. Enquanto caminhamos na carne, não dispomos dos cuidados especiais, necessários à observação dos fatos, situando-os nos devidos lugares, como dos sonhos celestes a nossos espíritos sequiosos das mensagens que nos são dirigidas, transferindo-os para o próximo e jamais aceitando-os como roteiro para nós mesmos. Na vida espírita, porém, isso não é possível, porquanto, despertos para a verdade sedentos dela, procuramos, em cada acontecimento ou narração, aparentemente sem importância, o que nos possa ser útil, de modo a apaziguar os conflitos íntimos e diminuir as aflições do arrependimento. Dentre essas lições silenciosas, a que mais me tem falado é a do trabalho humilde e significativo que me coloca em frente de mim mesma, desnuda de aparências e formalidades, ensejando-me acuradas meditações sobre a expressão do Mestre. E o Pai até hoje trabalha recordo-me, hoje, de haver lido, quando na Terra, que o trabalho ainda é a melhor forma de fazer o tempo passar, o que, realmente, tem muita significação. Não é meu desejo dizer que se deve encontrar no trabalho um meio de libertação do tempo, fazendo-o correr, mas, exatamente o contrário. Fazer o tempo passar, com o auxílio do trabalho, implica em aproveitamento nobre desse tempo. Encontrei no trabalho, como disse, um verdadeiro lenitivo, minha filha. No entanto, tal lenitivo não estava nas grandes realizações e sim no trabalho singelo, de pouca valia, de pequena monta, cuja obra ninguém vê, que não opera resultado imediatamente, nem apresenta benefícios facilmente identificáveis. Tenho-me dedicado aos trabalhos de experimentação e aprendizagem, aos serviços de auxílio e limpeza, da compaixão e da prece e, principalmente, da gota d'água, servindo nessas mil pequeninas coisas. Comentou-se, recentemente, no círculo de orações, quanto ao valor das pequenas coisas, dessas realizações quase sem valor, e um mundo novo se abriu ao meu atônito entendimento. Velho trabalhador da Seara de Jesus, na Terra, apresentou, nessa animada conversação, aquele que denominava como minhas humildes sugestões em torno do importante assunto, com inflexão de carinho na voz. Nas coisas mínimas, iniciou-lhe a conversação edificante, esta grandeza das máximas. O Universo, como patrimônio do átomo, e este, como filho da energia. Tudo gravita dentro de nós e fora de nós como resultado da partícula invisível, em graciosos movimentos de atração, coesão e repulsão. E descendo as suas observações assuntos mais comuns, asseverou. O discurso brilhante é o resultado da palavra que se arrima a outra palavras em arranjos graciosos. A palavra burilada é nascida da sílaba modesta que se ampara noutra. Esta, por sua vez, é filha da letra que renuncia à individualidade e se liga a outra, para contribuir no conjunto. O pão suculento e apetitoso, saindo do trigo mergulhado na terra silenciosa e escura, a estrada confortável, por onde a comodidade roda, acolchoada em automóveis de luxo, como patrimônio da pedra pontiaguda que se submeteu à máquina pesada, ou do asfalto de desagradável odor que se solidariza com o solo, em união valiosa, o ar que se respira, a água que se bebe, são expressões grandiosas das pequenas coisas, nas grandes realizações. Nas cidades, o repouso da sociedade depende da vigilância de anônimos servidores noturnos. A saúde é amparada, graças às mãos que coletam lixo. Áudio livro realizado pelo canal, Surya Chandi Audiobook O banditismo e o crime reeducam-se em colônias agrícolas penais sob a assistência de homens que renunciam aos prazeres das vias movimentadas, na condição de guardas e zeladores. Da mesma forma, o farol derrama advertência, na noite escura, em avançadas pontas de terra ou ilhotas esquecidas nas costas marinhas, assistidos pelo sacrifício de alguns homens sem nome. A dama embriagada de vaidade que volteia nos salões festivos, coberta de sedas e tules, não recorda a operária que, talvez chorando sobre o rico vestido, ao peso de amarguras e problemas, foi a realizadora da obra a que lhe adornia em beleza o corpo. A estátua reluzente, que imortaliza em memória as grandes vidas, guarda o nome do escultor, mas esquece o pedreiro humilde que lhe preparou a base com barro modesto, sustentando-o na praça. O hotel luxuoso, onde a vaidade se exibe, mantém a nobreza do nome, felicitado pelo silêncio de arrumadeiras diligentes e submissas, bem como de modestos limpadores de pratos onde as iguanas desfilam. A joia que fulgura em pedantifa adornado, reluzindo, não conserva o nome daquele que, em renúncias e imposições continuadas, demorou no garimpo, talvez, a existência inteira. Enfim, a proliferação da vida vegetal, através do minúsculo pólen, e o homem, surgindo no pequenino óvulo. E sorrindo, arrematou com agradável humor. A grande caminhada nasce no primeiro passo, o tecido se origina no fio, o corpo humano na célula, assim como todos os corpos e o universo incomensurável na vibração amorosa de Deus. Podemos esquecer as pequenas coisas e as coisas humildes. Nunca, entretanto, embora desrespeitando-as, dispensá-las. Na conversação da nossa enfermeira, na arrumação dos leitos e no amparo fraterno, com sorriso compreensivo e prece socorrista aos companheiros de dor, conforme aludi, encontrei-me a mim mesma. Ao contato desse trabalho abençoado pude conhecer o infortúnio dos irmãos agasalhados pela caridade. E misturar, com as suas, as minhas lágrimas e dores, aprendendo inovidáveis lições que me alargaram os horizontes do esclarecimento, com a luz que penetrasse em gruta escura e a libertar-se discretamente das trevas e dos seus repelentes habitantes. Aqui a filha é obsidiada pela recordação torturante de ingratidão que fez sangrar o coração materno, resvalando nos abismos do remorso que a sepultura libertou. Ali é o médium que negligenciou com as sagradas tábuas do intercâmbio entre os dois mundos, acoimado por memórias cruéis que o tempo não consegue apagar. Além é o marido infiel, que vivera empolgado pela sensualidade e hoje carrega o fardo da culpa, ao ter conhecimento do desespero da companheira que se atirou, invigilante e infeliz, a degradação, buscando derivativo e esquecimento. Chorando, acolá, uma mãe descuidada dos sagrados deveres recorda, transtornada, a aplicação da eutanásia no companheiro, martirizado por enfermidade atroz, supondo libertá-lo da dor, experimentando, agora, o clamor da consciência desvairada. Adulterio, lenocínio, roubo, assassínio, ciúme, ódio, gula, ambição e todo um secto de misérias, são ali apresentados, no semblante desfigurado dos seus mais ardentes aficionados que no mundo receberam honrarias, mas de cujos crimes e tramas ninguém soube. A justiça conheceu alguns deles mas não pôde ou não quis puni-los com a morte, entretanto, os culpados não puderam fugir, evadindo-se da prisão sem grades da consciência justiceira, em cujas teias e rédeas a lei vigia incessantemente. Ouvindo e aprendendo Ouvindo os comoventes estados da alma e aprendendo com a alma para os estágios do futuro CAPÍTULO XVIII A LOUCA Eu for informada de que naquela noite seria admitida em nossa enfermaria, na sessão dos dementes, uma jovem senhora, amparada pela caravana dos mensageiros da cruz após visita às regiões inferiores. Aguardei o ensejo confiante na possibilidade que me surgia de oferecer os meus cuidados e assistência fraterna a doente. Altas horas da noite, ouvi parar a porta o veículo que conduzia os enfermos. Corri para prestar auxílio e deparei-me com uma antiga carruagem, toda fechada, puxada por quatro corséis brancos, de grande proporção. Enfermeiros prestimosos aguardavam, igualmente, os doentes anunciados. A movimentação se fez grande, momentaneamente. Ajudada por Adrião, aproximei-me da benfeitora Zélia, que administrava com grande serenidade, transmitindo seguras orientações, obedecidas sem discussão. Entre os doentes conduzidos para as sessões especiais do pavilhão em que eu me hospedava, não tive dificuldade em descobrir aquela de quem me falaram os amigos, com desvelada ternura. Dois moços conduziram-na em padiola ao leito adredemente preparado. O semblante pálido e suado trazia marcas de cruel agitação. Entretanto, parecia desmaiada. Poderia ter vivido apenas 40 anos, quando encanada. Acomodada com cuidado no leito acolhedor e alvo, a paciente permanecia sem sentidos. Ao acenar-me com significativa expressão da face, aproximei-me da administradora, que me concitou, bondosa. Este momento representa a sua oportunidade de integrar-se nos serviços de nossa casa. Como você sabe, os mais singelos movimentos de auxílio transformam-se em luz, em nosso próprio caminho evolutivo. Não há dia e a hora que se lhe depara afortunada e vantajosa. Informe ao Adrião que Matilde requer assistência especial, logo lhe seja possível. E dirigindo-se a servidores mais experientes, acrescentou, aludindo ao meu trabalho. Matilde é a sua oportunidade de recomeço. Sorriu a benfeitora e, felicitada pela grande oportunidade, agradeci, reconhecida, ao Pai Celestial. Desde há algum tempo, habituara-me aos valiosos serviços de prestar informações sobre doentes, recados de urgência de uma enfermaria ou outra. Como as salas de assistência fossem próximas, dispostas em alas retangulares, entremeadas de jardins, estava habilitada a cercar-me de várias delas, onde me dedicava aos mistérios do aceio. Sabendo que encontraria o incansável passista nas câmaras de repouso dos obsidiados em recuperação, não tive dificuldades em localizá-lo. Notificado da necessidade da sua presença e dos motivos que o chamavam, o esclarecido e constante amigo denotou preocupação no semblante e, algo apressado, por se a caminho, seguindo-lhe o impós. Matilde, informou-me, prestimoso, é um caso que requer cuidados constantes. Tive ensejo de visitá-la nas regiões em que se demorava e enterei-me da sua situação, por informações de amigos interessados no seu despertar. Confiemos, entretanto, e não nos deixemos desanimar. Quando chegamos, a enferma apresentava-se fortemente inquieta por convulsões que a sacudiam incessantemente. Contorcendo os lábios e agitando o corpo, como se estivesse dominada por visões terrificantes. A incansável zélia, que naquele momento chegava, como se desejasse fazer algo, sem mais delonga rogou-nos atenção. Unam-nos mentalmente, suplicando as santas dádivas em favor da infeliz que ora a porta, de retorno, ao lar generoso. Em breves minutos, as lágrimas que se haviam tornado de há muito minhas constantes companheiras, escorriam serenas ao beneplácito da prece silenciosa. Era a primeira vez que participava de um serviço direto no Ministério do Paz e não me pude furtar a evocação do meu próprio caso, há mais de um ano, quando, então, receberam o auxílio magnético do colaborador abnegado. E sob a recordação das minhas necessidades, supliquei ao mestre da compaixão pela irmãzinha, vítima de si mesma, ali exausta e desnorteada. A enferma, que ainda se debatia, foi se acalmando lentamente sob o calor brando da prece. Bagas de suor afloravam-lhe no rosto, colando os cabelos desgrenhados à testa larga. Os olhos dilatados pareciam desejar romper os diques das órbitas que os detinham. Todavia, indicavam não perceber o recinto. Apresentavam-se apavorados, imersos em longínquas, terríveis fixações. De quando em quando, toda a sua organização perispiritual, muito densa, era acometida de tremores nervosos descontrolados. Adreão, em prece muda, mergulhava nas nascentes fecundas do bem, aspirando o perfume do amor que cobria todo como veste de tênue e luz. Aproximando-se com inescedível ternura, com a mão desvelada junto ao berson de dormito filho, destendeu os braços e, movimentando energias que fluíam de seus músculos, deu início à aplicação dos passes magnéticos. Lenta, ritmada e seguidamente suas mãos escorriam da região frontal até os membros inferiores da paciente. Em constante ritmia aumentou a velocidade dos movimentos longitudinais. Subitamente, a enferma começou a gemer, com voz sumida, enquanto, através da sua boca semi-aberta, escorria uma massa fluida na useante escura que impregnou o recinto de odores fértidos. Os movimentos do passe continuaram ininterruptos, renovando as extrações de energia deletéria que combalia a sofredor em profundo estado de miséria vital. À medida que o socorro continuava generoso, foi-se atenuando a coloração e o aspecto da exalação que, após alguns minutos, se diluía em vapor pardecento. A irmã Zélia, desejando certamente elucidar-me, explicou a meia-voz. São energias longamente condensadas pela alma desavisada. Como é sabido, cada alma respira o clima mental da região em que sintoniza o pensamento. Nossa pobre amiga, embora forrada, a princípio, das melhores intenções, não se pôde guardar a distância das vicissitudes humanas, em cujo fogo de prazer desempenhou as melhores possibilidades de reajustamento com a lei de reparações. E dando curso à exposição, prosseguiu. A Terra não é um Éden, bem o reconhecemos. Todavia, é uma abençoada oficina em cujos cômodos exercitamos as tarefas de evolução. Quando ali reencontramos as possibilidades de prazer, arrebentamos as cadeias do dever e emanamos-nos aos grilhões dos vícios que embriagam e aniquilam. Para libertar-nos desses males, as boas intenções ajudam, mas somente quando se fazem acompanhadas boas ações. E depois de breve meditação, deu curso ao ensinamento. Sob a assistência das forças positivas de Adrião, o organismo perispiritual foi sacudido e toda a organização espiritual da enferma está sendo visitada por energia e salutar que, a semelhança do que ocorre na fagocitose do vaso físico, terminará por vencer os miasmas mentais acumulados, que lhe prejudicam o reequilíbrio psíquico. Calou-se a benfeitora. Pude ouvir, entretanto, a voz do passista, concitando a socorrida ao brando repouso. Durma! Durma! Esqueça! Procure esquecer! Não receio! Não receio! Durma! Sono reparador e calmante! Visita-lhe-á, minha irmã! Não pense mais nada! Esqueça! É necessário esquecer! Aquela voz calma e lenta parecia possuir mágico condão, porquanto, em breves momentos, com a respiração acalmada, a doente adormeceu, cerrando, por fim, as pálpebras. Estava encerrado o serviço assistencial do instante, mas novos recursos seriam necessários para atender, devidamente, aquele espírito aflito, sob nosso olhar. Adrião sorriu, com simplicidade, como a desculpar-se e ponderou. Não nos esqueçamos da caridade do dispensador infatigável que não cessa de atendernos em todos os momentos. O caso que temos no roteiro de deveres novos é bem um exemplo de alma naufragada nas procelas da carne, em flagrante desatenção às instruções do nauta divino. Apesar disso, sua misericórdia, em nome do ilimitado, não a esqueceu e, vigilante incansável, destendeu braços protetores, sem que a aflita sequer houvesse suplicado. Repousará, um pouco, concluiu, apagando momentaneamente, a chama da aflição que a devora, para despertar, logo mais, vulcão tumultuado em plena erupção. E como notasse o espanto no meu rosto, acrescentou ainda. Não há que estranhar, minha irmã. Não nos encontramos numa gruta de milagres, mas numa casa hospitalar dedicada à recuperação e ao reequilíbrio. O remédio aplicado diminui a dor sem assimir o doente de prestar contas com a consciência culpada. Felizmente não existe, além da morte, a quitação indébita, mediante favoritismo especial para uns, em detrimento de outros, filhos todos, igualmente, do mesmo pai. Cada espírito sofre depois da desencarnação a má pedagogia que se ajustou enquanto na escola terrena, carregando a canga que se jungiu nos vários compromissos com a vida. Talvez, desejando alongar-se para esclarecer melhor, aduzi humilde. Despertamos sempre com a angelitude ou com o satanismo que vitalizamos em pensamento e ações. Cada alma é o que pensa. O céu e o inferno são construções pessoais de cada ser. E valiosa a boa intenção, de muitos, todavia, a construção eterna não é uma resultante somente do ensejo, mas principalmente do trabalho ativo. E com firmeza, repomos na criação que tiramos da vida. Na vida universal tudo são permutas, em incessantes transformações evolutivas. Não existe repouso, vácuo, silêncio. Se tal houvesse, significaria o caos do próprio universo. Em toda parte, encontramos vida exuberante cantando as glórias do Supremo Construtor, exaltando sua obra. A emoção embargava-me. Na minha simplicidade mental, jamais me ocorreram semelhantes ideias. Nunca me lembrara de procurar o Pai doador na obra gloriosa que nos felicita a eternidade da vida. E lembrei-me daqueles que humanizam o Senhor, apiedando-me da sua ingenuidade. O pão que serve à mesa, ponderou a irmãs. Ela é até então silenciosa e atenta, saiu do lodo da terra em milagroso sacrifício do grão de trigo que se deixou morrer. Vida. Transformação. Evolução. Os conceitos zauridos junto à recém-chegada inundaram-me de paz. A esperança tão desconhecida é, sem alarde, alguma filha da fé religiosa, legítima. A fé é resultado do conhecimento, dileta amiga da razão. Quando não podemos raciocinar, aceitamos, mas não cremos. Daí a assertiva do mestre da codificação do espiritismo. Feio inabalável só um é que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Quanto material, Deus meu, pensava. Como o espiritismo é realmente o grande consolador dos espíritos. E me deixava arrebatar pela emoção de constatar que essa doutrina, tão consoladora, liberta a alma e a prepara para enfrentar-se a si mesma. E recordava do enunciado de Jesus quanto ao consolador prometido. Muita coisa que ainda não podeis supor, ele vos ensinará. As horas avançam lentamente e a madrugada incendiava o céu que se ruborizava aos raios do sol nascente. Oferecerá-me para velar, atentamente, a nova companheira, tarefa que doava os melhores cuidados. Do posto de observação, acompanhei as orações do nascente, invadida de doces consolações. A natureza jamais me parecerá tão bela e, dentro de mim mesma, coragem alentadora falava-me em promessas de ânimo. A prece envolvia-me em brandas vibrações e a lembrança dos companheiros encanados, que sempre me torturava, não dava amargo sabor naquele momento. Fitando as nuvens a galoparem além, não vi o momento em que o lúcido Adrião penetrar o recinto. Planejar o bem no futuro é viver o bem presente, falou-me, tocando-me o ombro, delicadamente. Assustei-me e, ao fitar-lhe o rosto, não pude deixar de emocionar-me. Minha irmã, acrescentou, Jesus e a vida aí, como tal, desejar-nos ditosos e diligentes. A alegria é mensagem de saúde e paz. Rejubile-se, pois, com o Senhor e avance. Todas as grandes tarefas começam em longas jornadas de planificação mental. Hoje pensamos e amanhã realizamos. Mente e mãos, pensamento e ação, cérebro e coração na obra de Deus, em favor da nossa redenção, eis o programa. Cristo é o roteiro. Ao ouvir o moço Adrião, eu sempre ficava extasiada. Escutando-o, retornava ao passado e evocava as preleções, através das quais fizer o meu ingresso na doutrina da consolação e da esperança. Nesse momento, a irmã Zeller chegou ao recinto e acercou-se de nós. Notamos que a enferma movimentava-se inquieta, no leito. Ergueu-se repentinamente com os olhos esgaziados pelo pavor, e pôs-se a gritar, com evidentes sinais de loucura. Os vampiros! Socorro! Perseguem-nos lobos! Acudam-me, por Deus! Antes, porém, de atirar sem disparada, já os nossos amigos dela se acercaram, detendo-a com palavras de conforto, enquanto Adrião lhe aplicava passas calmantes. A custo repousou, embora inquieta, tremendo em soluços. Notando-me a perturbação e o receio, o amigo tranquilizou-me. Mais tarde você compreenderá. No momento, ore e ajude. Acalmada é doente, estabeleceu-se que às 20 horas, com auxílio do doutor Cleofas, prestar-se-ia assistência mais específica. Capítulo XIX Invigilância e Simonia Aguardei a hora anunciada, mantendo a mente atenta às recomendações dos benfeitores quanto ao concurso da oração. Quando soavam 20 horas, na noite plena, precedido pela irmã Zélia, Adrião e dois auxiliares, o doutor Cleofas deu entrada em nossa enfermaria, aureolado da bondade que o caracterizava. O sorriso cândido brincava-lhe no rosto sereno, como no dia em que o conhecera, durante a minha aflição. O amor fraterno que se lhe derramava dos olhos inundava-nos de dúlcidas emoções, e indagações acotovelavam-se em meu espírito ainda não esclarecido. Depois das saudações gentis, sentamo-nos em volta do leito, enquanto o venerável médico paulista, em breves e significativas palavras, rogava inspiração e assistência do médico divino. Atendendo a um olhar expressivo do diretor do trabalho socorrista, o prestimoso passista aproximou-se da sofredora inquieta, em sono movimentado, chamando-a pausadamente, com voz firme, na qual se misturavam ternura e ordem, bondade e energia. A doente descerrou as pálpebras com um olhar mortício em que vagavam recordações longemquas e dolorosas. Não receiei, disse o magnetizador. Confie em Jesus e tranquilize-se. É necessário despertar para a verdade, minha irmã, embora nos custe o pesado serviço de carregar o fardo dos nossos desencantos e de nossa irresponsabilidade. Esteja certa da vitória final do bem, sobre todas as coisas incertas e dúbias. Ante olhar espantado da doente, que raciocinava vagarosamente, prosseguiu o prestimuso trabalhador. Não tente resistir. Entregue-se ao Senhor que muito nos ama e sob cuja direção há oportunidade para mil recomeços. Liberte-se do passado culposo e volte ao presente. Ouça-me atenta. E como a pobrezinha ensaiasse desespero e pronto, a branda e enérgica voz do Dr. Cleo faz animou-a. Tenha a certeza de que a justiça não castiga impiedosamente embora não ouvir de quantos a desrespeitam. Aos infratores, a lei propicia recursos para que tessão oportuna, não favorecendo quantos a queiram infringir. Estão com o seu espírito aflitos companheiros afeiçoados de ontem, aqueles mesmos que a conduziram a neblina da carne, amparando-a outra vez. Escute o recorde. Vamos recuar no tempo, rompendo os elos que lhe detêm o pensamento nos últimos acontecimentos. Recue, Matilde. Recue. Não tema. A sofredora foi se deixando conduzir, lentamente, pela voz amiga, e em breve mantinha o semblante sereno, como se agradáveis recordações inesperadamente voltassem à retina da memória. O doutor Cléufas aproximou-se do leito, e, tomando-lhe a desta humedecida de suor, concitou-a um exame de atitudes que a levaram a tão rude fracasso, no mundo. E enquanto a magnetizada rememorava a existência, o compassivo orientador cientificou-nos em vigilância. Eis o nome do demônio que venceu a candidata ao trabalho. E prosseguindo com sua habitual sabedoria, acrescentou. Matilde, após fracassos sucessivos, em reencarnações anteriores, retornou ao orbe, decorridos dez anos de preparação em nossa escola, depois de arrancada de dolorosas regiões onde tombara. Fui informado, ainda, de que ao reencarnar conduzia consigo o inestimável patrimônio de boas intenções, ansiosa pela sagrada dádiva do serviço ativo. Eis, porém, como retorna, andrajosa e aflita, com o patrimônio despedaçado qual ocorreu ao filho imprudente e incauto da parábola evangélica. Deduz-se que a boa vontade que conduzia ao viajar não representou vitória. Só um esforço sacrificial aplicado no campo da luta ajuda o espírito a chegar à meta final, como o único meio de crescimento. Mal silenciou o lúcido instrutor, a doente clamam em desespero. E querem de mim? Quem ousa justiçar-me, apresentando-me como criminosa vulgar? Que fiz para tão cruéis padecimentos? Quem são os meus verdugos a punir-me antes de pronunciar da minha pena? Onde estão? Não somos seus algozes, mas seus irmãos que se encontram muito longe da posição de juízes ou jurados e que se apresentam vestidos somente com a toga da piedade e calçados com entendimento fraterno, respondeu o doutor Cleofas, com bondade. Será este o céu que me prometeram os espíritos ou a que é uma estação purgatorial, a caminho de celeste morada? Indagou a enferma, com revolta. Matilde, minha irmã, retrucou o generoso Esculápio, o céu vive em todos os lugares, conosco, quando o construímos na alma. Aqui não é o céu, certamente, nem o purgatório, nem o inferno. É somente um posto de socorro hospitalar para a recuperação de almas fracassadas na romagem do mundo, entre o céu e a terra. Alma fracassada, inquiriu a albergada, com desespero, em pranto. Eu, fracassada? Não. Nunca deveria ser recebida com benção de alegria. Quais os recursos de que dispus na terra? Não cumpri, porventura, com os meus deveres mediúnicos. Onde os arquivos de notas de trabalho? Na consciência do trabalhador, irmãzinha, elucidou o interlocutor. Aqui não temos necessidade de anotações especiais, porquanto, cada candidato ao estágio recuperador transpira o aroma das atividades e que se entregou no plano físico. Os seus deveres mediúnicos ficaram à margem quando as relações sociais a convidaram ao parque ilusório dos triunfos mentirosos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Shand Audiobook e dando nova inflexão à voz, continuou, convicto. Mediunidade é, antes de tudo, sacrifício e renúncia incessante. Os que triunfam no mundo, aqui retornam como vencidos pelo mundo. Só os que realizam a vitória sobre si mesmos são aqui reconhecidos como triunfadores. Os mártires da humanidade, a exemplo do Senhor Jesus, foram vencidos pelo mundo, vencendo o mundo. Não desejamos, prosseguiu o mensageiro da saúde, inquietar-me a alma com recordações pernosas. Entretanto, é necessário recordar-lhe que mediunidade com Jesus é apostolado santificante, em nome da caridade. Mediunidade é serviço. Serviço sem preço, sem retribuição. A prática mediúnica é singela. Veste-se de suaves cores sem complicações nem artifícios. A mediunidade não pertence ao médium. é patrimônio da vida imperecível, talento emprestado ao jornaleiro para aplicação devida, que o transformará em valor inestimável. Não creia, filha, que através de práticas exóticas e vulgares se tenha desincumbido da tarefa do auxílio fraterno. E ante o silêncio da enferma, prosseguiu. Quando o interesse pessoal perturbar a mente do medianeiro e a dignidade dos sacerdócios cede lugar à bajulação e ao agrado, imprimindo novos rumos às atividades cristãs, compromissos de difícil liberação envolvem o incauto. E o seu caso é daqueles a que se pode aplicar o nome de simonia, cujas danosas consequências são ainda imprevisíveis. A doente escutava, magnetizada, exasperada, entretanto, pela retidão doutrinária do pensamento do interlocutor, gritou, desequilibrada. E o auxílio divino? Por que não me salvou na hora precisa? Onde o socorro dos guias espirituais, que me não advertiram com justas admoestações? O esclarecido benfeitor, com humildade e compaixão, retrucou. Não lhe faltou jamais o concurso do Senhor, de mil modos. Muitas vezes, nós mesmos visitamos o seu reduto de trabalho e falamos em nome dos compromissos assumidos, a sua tela mental em desequilíbrio, seduzida pelas tentações da facilidade. No entanto, nossas instruções e aspirações eram recebidas com positivas dúvidas por você, então preocupada na solução de problemas triviais, de cônjuges e negócios, de amigos novos, portadores de bolsa poupuda que a visitavam. Todavia, afirmou com veemência a Zedume, a doente, trabalhe também de graça. Não lhe desconhecemos a bondade e esta não tem sido esquecida, respondeu, com zelo e carinho e nosso dever não é utilizar da vida para uso e gozo próprios. temos deveres maiores. E mudando de tom, falou, algum morado. Até agora o senhor nos serve paciente, sem exigência, bondosamente, de graça. Não se deixe mais envolver pela teimosia, escondendo-se na presunção. Medite, Matilde. Desejamos ajudá-la em nome do compreensivo médium de Deus, nosso modelo e guia. Houve um profundo silêncio, cortado por uma voz harmoniosa que entoava o cântico à noite, essa benfeitora constante. Acometida de súbito transe de loucura, a pobre mulher gritou apavorada. Sou uma desgraçada. Sim, sou uma louca. Olhem os lobos. Socorro. Os vampiros. Foram aplicados novos recursos magnéticos por Adrião e os dois auxiliares que se encontravam postados ao lado do leito, atendendo, prestimosos, a irmã traslocada. Por hoje não podemos fazer mais, explicou o médico. Nossa irmã está com a mente muito abalada, recordando as impressões post-mortem vividas no despenhadeiro do horror. Aguardemos o tempo e entreguemos-la ao boníssimo coração da mãe de Jesus, que tanto nos atende, e ofertemos-lhe o nosso carinho. Oração balsamizante, proferida pela sensibilidade da irmã Zélia, coroou a reunião. Capítulo 20 Mediunidade fracassada. Naquela noite, demorei a conciliar o sono. O caso Matilde voltava à minha mente com frequência assustadora. Recordava-lhe as justificações e parecia escutar as palavras proferidas pelo médico. As expressões de advertência e despertamento, invigilância e simonia, atormentavam-me, escaldando-me o cérebro. Que lhe teria ocorrido realmente? Quais práticas teriam sido aquelas aludidas pelo Dr. Cleofas? A quais vampiros se referia a infeliz? Seriam visões imaginativas ou experiências atormentadas que viveram? Na manhã seguinte, quando a irmã Zélia veio visitar-nos, não pude soptar por mais tempo a ansiedade de esclarecimentos e tiremia a sua fonte de experiência. As palavras amigas não se fizeram demorar. Otília, todos os nossos atos, começou a informar, bem como nossos pensamentos, são vitalizantes de realidades que se materializam ou se consomem. Pensar e agir são forças que marcam o espírito. Por isso mesmo vivemos o que desejamos e sofremos o que geramos. Ninguém foja ao reajustamento. A carne é oportunidade, ninguém amobaratará irresponsavelmente. Matilde, ligada à nossa colônia por compromissos múltiplos, rogou o Ministério da Mediunidade como um náufrago implor a bater salvador. Não era portadora de méritos que liberassem a solicitação. Todavia, atendendo-se à interferência superior e considerando-se o valor da ocasião, foi-lhe outorgado o pedido, precedido de advertências, orientação e esclarecimento, permitindo-se-lhe um largo período de tempo para a meditação acurada em torno do assunto. Em breve tempo retornava a carne sob a proteção de devotados amigos espirituais que a conduziram a abençoar do lar, onde foram previstas necessidades financeiras a fim de guardá-la dos perigos da futilidade, amparando-a com a da ativada oportunidade de santificação no trabalho honesto, para a manutenção da vida física. A infância correu-lhe em paz, entre os jogos da inocência e as esperanças do futuro. Embora assistida por almas abnegadas, carregava compromissos que necessitavam ser resgatados, permanecendo ligada a feiçoados de outrora que foram conduzidos a sérios crimes, por sua irresponsabilidade. Com a chegada da puberdade, enquanto o corpo se modelava ao amadurecer da mente que se dilatava no campo das recapitulações, a mediunidade desabrochou, abrindo-lhe as portas às interferências dos planos espirituais, começando para o espírito, sedento de renovação, as primeiras grandes lutas. Os débitos do passado jungiam na obsessão secundária, sendo por isso, conduzida a veneranda instituição espírita de Salvador, onde deveria ter lugar a sua iniciação doutrinária. Ali, em contato com o trabalho da caridade ativa aos desencarnados, dilataram-se-lhe as possibilidades psíquicas e, sob a égide do Senhor, em breve emprestava a faculdade sonambúlica ao serviço do esclarecimento dos sofredores de alentúmulo, concedendo, alguns dos seus próprios algozes, ensejo de libertação. Atendida pela dedicação de amigos devotados ao trabalho que o Espiritismo concede a todos, não lhe faltaram, desde o início, diretrizes, carinho e socorro. Na tribuna do esclarecimento, na mesa de comunhão com o alto, nos livros de estudo, na conduta dos diretores, estavam as bases para uma vida feliz, dignificante. Incessantemente, chegavam-lhe a mente e orientação em roteiro, através das palavras inspiradoras dos instrutores maiores. Convites à humildade e advertências à vigilância não eram regateados, chegando-se-lhe ao pensamento, com frequência. A narradora fez uma pausa longa. Parecia aprofundar o raciocínio na justeza da lei, contemplando a piedade da enferma que dormia profundamente. Com carinho na voz, prosseguiu. Apesar disso, com o desdobramento dos recursos mediúnicos, vieram os admiradores e, com eles, as tentações perigosas. Muitos que cercavam a candidata à renovação traziam angustiantes problemas do coração, rogando-lhe amparo e consolo. Os consulentes sucediam-se às horas que Matilde deveria dedicar ao trabalho do lar, na sua condição de mulher humilde, aplicou, inadvertidamente, atendendo apelantes que, embora cientes da imortalidade, se recusavam a assistir ao culto no templo espírita, por circunstâncias óbvias. Perdendo o patrimônio das horas de aquisição do alimento, no trabalho normal, viu-se constrangida, de um momento para outro, a aceitar doações e presentes que, embora filhos da amizade e da gratidão, conduziam veneno e ruína. Aproveitando a nova pausa que se fizera naturalmente, inquiri, ansiosa. E os benfeitores espirituais não advertiram a médium, nessa hora tão significativa para sua vida. Evidentemente, retrucou. Todavia, Matilde negava-se a ouvi-los, fascinada que se encontrava pela leviandade. Recordava as necessidades até então experimentadas e justificava-se, retrucando, mentalmente. Repassava os problemas que lhe afligiam o ser, esquecida, certamente, de que a dor é mestra da vida, e murmurava. Afinal de contas estou trabalhando mais do que nunca, em favor dos aflitos, e a doação que recebo fica muito aquém dos benefícios que faço. Que mal existe nisso. Não fazem o mesmo os sacerdotes de outras crenças, vivendo da fé, com o auxílio dos religiosos. Ouvidava, enlouquecida que se encontrava, que o espiritismo não pode ser comparado às outras crenças, por quanto é da lei que cada um coma o pão com o suor do seu rosto. E nesse sentido, o médium que não é um ser excepcional, sendo apenas um instrumento, nada pode receber, porque, quanto faz, procede sempre do Cristo e nunca dele mesmo. No entanto, as advertências continuavam, constantes, embora não ouvidas. Por sua vez, os espíritos maléficos se utilizavam dos consulentes desavisados e estes a envolviam nas suas solicitações, compensando todo o trabalho com moedas e auxílios adquiridos muitas vezes na desonestidade e no crime que procuravam com habilidade a cobertar. E mudando o rumo da conversação, a benfeitura esclareceu. Um dos maiores inimigos dos médiums está naqueles que buscam um intermediário, com problemas, procurando consultas. Ninguém pode resolver problemas de ninguém, especialmente por processos mediúnicos. Quem realmente se encontre angustiado, busque a doutrina espírita e esta lhe dará os instrumentos de solução, não, porém, o médium, porquanto este é, quase sempre, uma alma aflita, também avossalada por problemas, no trabalho de renovação. E voltando ao assunto básico da palestra, continuou. Atordoada, deslumbrava-se pelo alarido a lacridas novas e generosas afeições que lhe ofertavam o pão e a luz da felicidade na terra. Era necessário, meditava, afastar-se do núcleo de trabalhos coletivos, onde ela se perdia na multidão, sem serem reconhecidos os seus dotes mediúnicos, para fazer a sua casa de caridade. Além disso, arrematava, o número de pessoas que a procuravam era tão grande, que já não dispunha de tempo para procurar o centro espírita. Dando novo rumo à exposição, a irmãzela aproveitou o ensejo para esclarecer-me. Quando, minha filha, um médium abandona o grupo de estudos e sob justificáveis motivos, nem sempre justos, edifica o seu centro de atividades ou permanece trabalhando em casa, encontra-se em grave perigo. O centro espírita é uma fortaleza, um abrigo. Quando lhe faltam os requisitos que seriam de desejar, o médium tem obrigação de cooperar ainda mais, entregando-se ao serviço mediúnico com devotamento e deixando aos mentores, que esclarecem e norteiam os companheiros, a tarefa de orientarem os diretores para a ordem, dentro das bases de Kardec e as sublimes lições de Jesus Cristo. Aliás, preocupa-nos constatar que os espíritos infelizes se utilizam da invigilância de médiums e doutrinadores, atualmente, dividindo, a seu bel prazer, os corações, criando, cada dia, novos setores de trabalho, em grupos, quase todos, da divisão, da vaidade e da pretensão. Foi o que aconteceu a médium, objeto de nossa conversação, retornei ao tema. Cheia de entusiasmo, continuou a narrativa, abriu as portas do lar à caridade total, como costumava expressar-se, iludindo-se terrivelmente. À medida que os favores humanos as cercavam, inacessível se tornava as vozes dos amigos espirituais. Cercada de entidades inoperantes e veciadas, com as quais afinava pelos pensamentos comuns, aturdida ante o volume de exigências da insaciável clientela sempre crescente, foi se deixando, lentamente, conduzir pelas inspirações da desordem. Não desejando perder a posição granjeada de pitonisa moderna ou avalista de benefícios para almas, insensatamente se atirou a arrojadas aventuras no campo da Guécia, envolvendo-se nas malhas cruéis de perigosos labores que, por fim, aniquilaram. Naturalmente, muitas vezes, quando a mente lhe ardia de inquietação, orava aí, na doçura da prece, recordava o velho doutrinador de palavras sedutora e condutas a lutar, deixando-se empolgar pelas lágrimas de saudade. Desejaria recomeçar, tornar aos dias idos, a necessidade de outrora. Mas, como? Tinha amigos, ou senhores inclementes, a quem não se poderia furtar? Notava, desde há muito, a ausência das forças vitalizantes e, através das telas do pensamento, parecia descobrir entre espessas sombras uma forma de onda dominar-lhe o campo psíquico, arrastando-a e singindo-a, empurrando-a para a frente escadrosa, com tenazes vigorosas. Torturada, exausta, adormecia sem forças de abandonar tudo e recomeçar, enquanto o tempo abençoava sua vida com oportunidades facilmente aproveitáveis. No dia seguinte, entretanto, já cedo, antes de refazer-se da noite mal dormida, os semblantes sorridentes dos necessitados, falsos doentes e aflitos ociosos, buscavam-lhe o concurso em pactos terríveis com os espíritos da zombaria, da irresponsabilidade, do mal. Passaram-se os anos. Aos 40 janeiros, Matilde era, em aparência e vitalidade, uma anciã. Os cabelos alvejavam rapidamente, os olhos cobriam-se de amargura e o coração ralava-se na angústia. Tinha conforto para o corpo, aqui preso, e muitas dores na alma. Alguns ainda a procuravam aflitamente. Desejavam lucros em negócios inescrupulosos, sorte em amores, regularização de compromissos e toda uma longa sorte de enganosas especulações. Outros, entretanto, mal diziam-na. O esquecimento de uns e a maledicência de outros cruciavam-na. Lentamente a obsessão de outrora retomou-lhe os centros neuropsíquicos e, numa noite de horror, enlouquecida, até o fogo as vestes rasgadas, sendo consumida pelas chamas, entre gargalhadas de pavor. Antes que qualquer recurso, por parte dos vizinhos, pudesse ser tentado, desencanou, em circunstâncias apavorantes, lanceada no sentimento e fracassada na mediunidade. Silenciou a amiga espiritual e tomada de imensa piedade fitou a enferma que continuava a dormir com o semblante congestionado, como se fosse vítima de terríveis pesadelos. Capítulo 21 Obsessão e suicídio Eu permanecia perplexa, ouvindo a narrativa lúcida e calma da sábia instrutora. Verificava, a cada instante, que, em realidade, o fenômeno era exatamente esse, a suceder, todos os dias, entre os homens conturbados, em face dos deveres santificantes que o Evangelho desvelado pelo Espiritismo aponta. Estávamos a uma dezena de metros e ouvíamos os torturados suspiros da sofredora. Desejando novos esclarecimentos, indaguei, preocupada. Como teria despertado, além da cortina física? Em que condições atravessar a grande aduana? A interlocutora, disposta a elucidar-me, ensaiando-me na sabedoria da lei, respondeu, bondosa. Matilde foi, durante mais de 15 anos, devorada pelas dores do suicídio. Suicídio? Interrompe-i, alarmada. Como não? Redarguiu. Mas não se encontrava louca. Aventei, aturdida, perseguida pelos gênios titânicos que arrastaram a desencarnação. Sim, concordou. Muito embora sua situação mental constitua-se um significativo atenuante, é necessário não esquecermos de que a mente do médium jamais esteve sem o amparo divino. Se houve influenciação maléfica, a intermediária é a única responsável pelo descaso à lei e ao dever. Todos os fatos posteriores a um desequilíbrio são decorrentes do desequilíbrio. No caso, a loucura foi uma consequência natural da fuga ao dever nobilitante. Quando nos atiramos a um abismo, não sofremos apenas a deslocação do corpo com o movimento, mas, também, a queda e as dores advindas desta. Compreendeu? Certamente, concordei. A justiça divina, prosseguiu, esclarecendo, é perfeita e a lei é imutável. Durante os anos de lutas acerbas, quando sua mente, no despenhadeiro de horror, conseguia pausas para a coordenação das ideias, era assaltada pelos gênios infernais, a que se ligara. Recordava aqueles amigos que ainda se demoravam na carne e que, de certo modo, foram os causadores da sua infelicidade, propiciando-lhe a fuga aos compromissos elevados, junto ao altar do dever. O pensamento desequilibrado era toldado, então, pelo ódio e, rompendo espaços, e ao encontro dos encarnados que, irresponsáveis, continuavam nos jogos da carne, entre as futilidades do caminho. Tão frequentes se tornaram as recordações que enferma passou a transmitir, inconscientemente, as vibrações de que era portadora e que funcionavam nos antigos consulentes como pensamentos angustiados, pesadelos e inquietações em perfeitas afinidades. Oh, céus, exclamei. Não há por que estranhar, retrucou-me a esclarecida orientadora. E, prosseguindo, elucidou. As ações são agentes poderosos no intercâmbio psíquico. Os erros e crimes de toda a ordem ligam os seus servidores em elos vigorosos, feitos dos elementos mentais alimentados pelas vibrações constantes que os imantam. Caídos e derrubadores permanecem ligados pela responsabilidade. Vítima ao gós. E não poderia ser diferente. Quantos contribuíram inicialmente para a ruína moral da médium, são coautores da tragédia que arrastou a invigilante. Todos guardamos a ideia do bem e da dignidade. Usar deliberadamente essa mensagem da vida, acarreta-nos, como se pode facilmente depreender, os sucessos ou insucessos desse uso bom ou mal. Estava profundamente preocupada. O esclarecimento é a luz de responsabilidade. Saber significa também sofrer o que já se fez. Meditando, entendia melhor o enunciado do Senhor. A cada um será dado segundo as suas obras. Essas são as malhas do crime, referiu-se a irmã Zélia. depois de atadas envolvem os criminosos e punem-nos até o momento em que a renovação se delineia ou vissareira. E, agora, indaguei, penalizada, que acontecerá a pobre asilada.